E aí quando eu li a Julie, eu falei, caramba, será que eu já posso fazer uma vilã? Porque ela era a vilãzinha de Malhação. Era muito gostoso de fazer. Tinha uma onda de novidade. Em Malhação, acho que foi a primeira vez que no Brasil a gente fez um programa que era feito por jovem, pra falar sobre jovem, com jovem. Eu lembro na rua, era uma loucura, era uma febre a primeira Malhação. Malhação 20 anos. É talento surgindo, ensinando e fazendo história. E aí